Olá, pessoal. Bem-vindos, então, ao artigo Bibliotecas Emergenciais por um acervo acessível nos tempos de pandemia. Regidos por esse que vos falo, Benjamin Luiz Franklin, professor da Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Ciência da Informação, e a doutora Maria Renata Duran, da Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de História. Muito bem. A pandemia do novo coronavírus atingiu as instituições de memória, as bibliotecas em particular, nos anos de 2020 e 2021 até agora, promovendo a suspensão parcial das atividades da biblioteca. Muitas bibliotecas utilizaram redes sociais, mas as escolas e as universidades, após a adoção do ensino remoto emergencial, foram privadas do acesso ao acervo, que é vital para as suas atividades. O objetivo desse trabalho é colaborar no estabelecimento dos conceitos envolvidos, as bibliotecas emergenciais, como só antes, com o esforço de enfrentamento da pandemia, no sentido de viabilizar o acesso a um acervo nesses tempos de exceção. A metodologia é uma pesquisação que, após uma síntese de conceitos relacionados, procura evidenciar, generalizar as possibilidades, exigências e as dificuldades de ação que poderiam caracterizar a implementação de uma biblioteca emergencial. Nós buscamos subsídios nos resultados empíricos de projetos promovidos na Universidade Estadual de Londrina, durante a pandemia, que estão descritos no artigo em detalhes. Os resultados, então. Os experimentos que nós realizamos sugerem as seguintes recomendações para a implementação de uma biblioteca emergencial. Primeiro, a adoção da materialidade digital e sua reprodutividade técnica, reprodução técnica infinita e barata, como um padrão de implementação. O uso de licenças abertas e obras em domínio público como prioridade na constituição dos acervos. O cuidado com a dependência às plataformas digitais hegemônicas. Ou seja, as ações precisam ser agnósticas quanto à plataforma. E a busca, de forma genérica, por um mecanismo jurídico compatível que permita a digitalização, armazenamento e distribuição de conteúdo legado sobre direitos autorais restritivos. Ou seja, nós precisamos buscar efetivamente esse mecanismo jurídico que nos dê segurança jurídica para fazer a biblioteca emergencial, se tratando do conteúdo legado. A conclusão, então. O regime de exceção que fechou as bibliotecas no período da pandemia, ele pode também abrir possibilidades de circulação dos seus acervos, ensejando a potencialidade da biblioteca. Quer dizer, o período de pandemia não precisa ser só restritivo e escasso. Ele pode também abrir possibilidades para se pensar a própria biblioteca na sua aparição contemporânea, já que é uma instituição milenar, que a gente precisa pensar isso direitinho. Muito bem, então eu agradeço a atenção de vocês e convido a leitura do trabalho, que foi feito com muito carinho. Muito obrigado, pessoal.